Milhões de reais. Um deputado... O deputado Talíria Petroni. Eu ouvi o pessoal de falar bem de policial. A gente sempre defende, quando trata do tema que envolve as polícias, um outro modelo de segurança pública. E o tempo todo afirmamos que isso não é contraditório com defender a valorização das polícias, a valorização da carreira dos policiais. Só não houve quem não quer. E quem quer promover o caos, ao invés de produzir uma saída eficiente para o atual cenário de segurança pública que vivemos no Brasil. Então, aqui está muito nítido. O pessoal segue coerente ao defender os servidores públicos, ao defender a condição de policiais enquanto trabalhadores. isso é totalmente coerente com a nossa luta por um outro modelo de segurança pública que não termine com as estatísticas duras, presidente. Em que... Em que a polícia mata muito e também morre muito. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.